O governo do estado conquistou a aprovação do projeto de lei que trata da regulamentação do sistema único de assistência social. O Lucas Moura tem essa informação ao vivo agora pra gente. Olá Lucas, boa noite pra você. Muito boa noite a você, Gilvan. Boa noite também a todos que nos acompanham aqui no Jornal do Estado. O projeto aprovado na última terça-feira na Assembleia Legislativa regulamenta cargos, carreiras e vencimentos dos profissionais do governo do estado que atuam junto ao SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social. Pra poder falar conosco sobre o assunto, aqui está a Erika Mitidiere, que é secretária de estado da assistência social. Secretária, trata-se de um projeto que foi aprovado, irá ser sancionado muito provavelmente, mas que é uma conquista de um apelo muito antigo, não é isso? Boa noite. Isso mesmo, boa noite, boa noite a todos. É um marco histórico, porque há muito tempo a categoria já vem pleiteando, logo no início da gestão eu os recebi, e mostrando a importância realmente, trazendo o olhar que o governo tem na valorização do profissional e dos nossos servidores. A gente já conseguiu fazer do SUAS, que é um plano muito importante, porque não é só o assistente social. Também a gente, nesse plano de carreiras, a gente fez pra parte do CISAM também, que é a parte da segurança alimentar, que é muito forte. Colocamos também do Direitos Humanos, que é pra intérprete de Libras, que a gente entende que a inclusão é muito importante e a gente precisa trabalhar e valorizar cada vez mais esses servidores. É importante frisar que dentro, portanto, desse novo momento, nós teremos provavelmente a realização de concurso público. Com certeza, com fé em Deus. Estamos aguardando o governador sancionar nos próximos dias, pra que a gente solicite a autorização dele pra já fazer a convocação do concurso público. Alguma previsão? Ainda é cedo pra falar sobre isso? Ainda é cedo, mas a gente já sabe que o concurso vai sair. Com fé em Deus, nos próximos dias a gente já vai estar trazendo, após a sanção, e a gente vai fazer essa colocação. São 150 cargos que, na verdade, já saíram no plano, e tem 55 para assistentes sociais. Aí fizemos uma distribuição dentre a parte de nutricionista, agrônomo, psicólogo, pedagogo, e os de Libra também. Então, todos eles vão ser contemplados, mostrando e reforçando a importância da valorização e da estrutura que a gente precisa, com servidores capacitados, dando o melhor pra nossa população. Pra gente encerrar e explicar todos os aspectos desse projeto de lei, dessa lei agora aprovada, teremos concurso público, mas como é que fica a vida daqueles que já são servidores? É, aqueles que já são servidores, eles permanecem, né? A gente está indicando que estudem, que façam o concurso, porque os que são servidores lá, no caso da nossa assistência social, que essa pauta é pra assistente social, até fizeram esse questionamento, né? Eu sou da saúde, né? Então a gente está fazendo essa regulamentação e essa lei para os que são da assistência social. Então, como a gente não tem, a maioria lá, todos são PSS, a gente precisa trazer esses servidores do Estado pra que exista essa continuidade na prestação de serviço, pra que a população, na hora de um PSS que a gente vê que às vezes existe essa troca, você perde ali, a gente cria muito trabalho com a população, né? O trabalho nosso é bem na ponta, e isso é importante, ter esse fortalecimento de vínculos também, né? Porque traz a confiança da população pra o serviço. Então, dentro dessa estrutura, a gente é feito pra a Secretaria da Assistência, que não temos hoje, são todos PSS. Perfeito, secretária, obrigado pela presença e participação. Juvan, volto com você. Obrigado, Lucas, pelas informações.